E eu ouvi dizer que o Carvalho E eu não sei se isto é verdade E eu não sei se isto é verdade Mas tem muito o que se lhe diga Mas tem muito o que se lhe diga Ele agora vai-me dizer Se isto é verdade ou mentira O Carvalho não se admira O Carvalho não se admira Não é cantador de maldade Mas se oeste ouve isto bem Tem razão e é verdade Sabes que o Carvalho é rico E desde cá vivo à vontade E é para te transportar Para lá seres a minha empregada Para fazer o que eu digo mais logo Te podes querer não custa nada Eu já me sinto feliz E agora estou mais contente Eu já me sinto feliz E eu já me sinto feliz E eu sei que vou com o Carvalho Para fora do meu país Para que país é que vamos Para que país é que vamos Terás que me explicar Terás que me explicar Porque eu chegando a casa As mãos vou arrumar E vou comprar o bilhete Para contigo viajar Tu gostejas a atrapalhar Tu gostejas a atrapalhar Eu sou um homem de juízo Como o avião é meu Para ti o bilhete não é possível Tu viajas quando quiser Porque eu sou um homem de juízo Porque eu sou um homem de juízo E portanto primeira paragem Olha para o que o Carvalho diz Vai ser numa terra francesa Olha que lixa mais feliz Depois vamos mais além Logo o Carvalho feliz E agora já sou feliz E agora já sou feliz Já me sinto realizada Já me sinto realizada Eu sei que vou com o Carvalho Porque uma mulher amada E a tocar a viola E a cantar a desgarrada Está uma obra perfeita Está uma obra perfeita Tu não me leves a mala Tu não me leves a mala Tu prepara a viola E diz adeus a Portugal Não me pudeis levar a mala Não me pudeis levar a mala Não me pudeis levar a mala Rei morto-guerra vencida Há quem me tenha em beija Por eu estar bem desta vida Tirei a Celeste daqui Por o que eu vou vos contar Ela desconfiava de mim E andava-se a desviar Mas no avião não consegue Que não tenha quem se queixar Já levantei de Paris Foi com Israel e Egito Ela já tem um filho meu Canta bem e é bonito Tu não fiques aflito Tu não fiques aflito Não te quero ver assim Não te quero ver assim Com respeito à viagem Ai vai-se tornar ruim O filho não é português O filho não é português Não foi feito na nação Não foi feito na nação Por isso é desconhecido E é da outra geração Basta queixar sem razão Basta queixar sem razão Eu isso não te admito Corro o mundo de lés a lés Em todas as partes é bonito E dali saí do Egito O Brasil foi parar Olhei ao Rio de Janeiro Que eu não vos queria enganar E ali foi para uma praia Foi para as celestes olharem Para pôr as tetas ao sol Para eu à noite mamarem Eu não me posso calar Eu não me posso calar Meto o corpo no seguro Meto o corpo no seguro Eu com as mamas de fora Tu costumates ou me penduro E o tipo é financeiro Já olhei para a tua cara Este tipo é porreiro Este tipo é porreiro E então esse filho vai Ser um filho brasileiro Ser um filho brasileiro Ai a força de pressão Termina-se o meu piloto Comanda-se o avião Aqui é que se elas dão Aqui é que se elas dão Que não pode deixar de ser Olha o avião é meu Sem ganhar e sem perder E sei onde pousar Meus amigos se puder ser Mais nada te vou dizer Tu não levavas biquíni E é o mesmo que não trato Tu ando em prova é de mim Me tenta parar por aqui A viagem finalizou Celeste quer-se ir embora Espera por mim que eu também vou A viagem finalizou Obrigado.